Agentes do Batalhão das Rondas Ostensivas de Natureza Especial, B.P. Rony, prenderam um homem foragido do sistema prisional, que possui aí... Ele não possui, coração. Foragido do sistema prisional. Ao todo, ele possui aí 13 passagens pela polícia por diversos crimes. Na tela do Rota do Dia, quem espalha pra geral, é o filho da dona Norma, nascido e criado no Macaúba, e ele disse que é no Monte Castelo. Vai lá, Diol. Nossa equipe de reportagem vai falar agora do Giseudo, ele apenas identificado por esse nome. Ele tem uma deficiência, ele tem uma perna só, mesmo assim, bastante perigoso, ele dá fuga para criminosos, e a polícia identificou que ele estava ali próximo a uma unidade de pronto atendimento do bairro Renascença, zona sudeste de Teresina. A polícia foi atrás do Giseudo, e ele com a perna só começou a pular. Vai um saci, certo? E aí, pulou muros, só que no momento em que ele pulou o muro, ele caiu em cima de uma viatura da polícia militar aqui do Rony. Olha só, e aí o Giseudo foi preso. Treze passagens pela polícia, vários crimes. Nossa equipe de reportagem conversou com o tenente-coronel Aldivan Nunes, que deu mais detalhes aí da prisão do Giseudo, que com apenas uma perna quase fugiu, só porque caiu em cima da viatura, e já com treze passagens pelo sistema prisional. É um indivíduo, apesar de apresentar uma deficiência, física, um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo foragido, com um mandado de prisão em aberto. Ele foi até uma UBS, foi identificado. Os policiais lá pediram o nosso apoio, fizemos o cerco e conseguimos aí fazer a prisão desse indivíduo. Diga-se de passagem, fizemos lá o levantamento da ficha, a preguessa dele, e ele aparece lá com treze passagens pela polícia e sistema prisional, um indivíduo que responde a vários crimes de assalto à mão armada, envolvimento com assalto à banco, ou seja, um indivíduo nocivo ao convívio social, e um indivíduo perigoso, né? Ele tem participações em vários assaltos aí, como piloto de fuga. Deu um pouco de trabalho para fazer a prisão dele, mas os policiais aí da Força Tática, do Batalhão Rony, aí conseguiu aí logar a esse na prisão dele. Rapaz, olha, você tem aquela expressão popular, bem popular, que diz sempre, para Deus da asa cobra. Você imagina, se esse homem tivesse as duas pernas, ele com uma perna, ele saiu pulando o muro, imagina se esse homem tivesse as duas pernas, ele saía voando. Deus que me livrai. Agora, nas mãos da polícia, o Aldivan aí, coronel, é já, ele já é coronel, não é? Ok, ok. Coronel Aldivan aí, à frente do Batalhão Rony, e o resultado é esse que a gente acabou de mostrar para você. Então você imagina aí, a parceria é como se não fosse trágico, viu? Meu Deus. O cara lá já está com a perna aputada, bom de procurar um descanso, uma tranquilidade, enfim, mas...